A gente já viu aqui as bicicletas de entrada, as road bikes de entrada nacionais e importadas. Avançando na categoria, hoje a gente vai ver as bicicletas intermediárias nacionais. Tu já viu as novas bicicletas da Absolute que a Bike Point tem montado? Elas tem vindo com um preço bem interessante, grupos Shimano, alguns também da Absolute para abaratear um pouco o preço e tem sido uma das principais opções para quem está buscando uma grande bicicleta para começar a pedalar. O melhor de tudo é que o frete tem sido grátis para todo o Brasil e eles estão dando garantia vitalícia. Segue a Bike Point lá no Instagram deles e no site que está aqui na descrição. E não se esquece que a loja é bem completa e tem uma grande variedade de outros componentes, equipamentos e bicicletas das principais marcas, não só nacionais, como importadas. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e como dito logo no início, a gente vai ver quais são as bicicletas. A 5 Speed nacionais que tem um pouquinho a mais do que as de entrada. São bicicletas que custam um pouco a mais, todas aqui tem o teto de 10 mil reais, ou seja, não podem passar deste valor. E elas têm a proposta de mesclar o que tem de tecnologia no ciclismo de estrada, mas também não cobrar tanto. Sendo bicicletas não tão leves assim, porém já com uma transmissão interessante, um quadro bacana, uma geometria mais legal. Enfim, bicicletas realmente intermediárias, que intermediam a entrada com o competitivo. Como eu disse, então, serão as nacionais. A gente vai falar aqui da Oji, Sense, Soul, Groove e Caloi. Aldax, infelizmente, no site, eu não sei o que a Aldax está fazendo, que no site, quando tu clica lá, ciclismo de estrada, on road, não aparece nenhum modelo. Então, para a Aldax, oficialmente, porque no site deles, não existe speed da Aldax em 2021. Pelo menos, por enquanto, que é final do mês de junho de 2021. Caso tu esteja assistindo este vídeo no futuro e já tenha, fica sabendo aí que durante a gravação deste vídeo ainda não existia. TSW parece que tem apenas um ou dois modelos de 2021. O restante é 2020, o que já não fica interessante trazer aqui e também não tem grandes informações. Então, ficou de fora. As cinco bicicletas aqui têm informação certinho, não é tão difícil de se encontrar, tem valores, etc. Então, fica tudo bem dentro. A gente tem uma variedade de bicicletas um pouquinho mais caras e algumas um pouquinho mais baratas, mas todas com preço bem próximos. Antes de a gente ir de fato para o comparativo, para esse top 5, eu quero pedir para te inscrever no canal e seguir a gente lá no Instagram, que é o arrobabikemundo.jr, que está passando aqui e também está na descrição do vídeo, junto com o link de cada um dos modelos aqui trazidos. Caso tu não saiba mexer direito no YouTube e tal, a descrição normalmente fica logo abaixo da parte de inscreva-se, que tu acabou de clicar agora para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos e tudo mais. Tem uma setinha para baixo, clica nela que abre um texto. Lá tem todos os links, inclusive dos parceiros aqui do canal, né? E essas bicicletas com certeza tu encontra por lá. Não todas elas, claro, mas algumas delas que traremos aqui tu encontra nos parceiros aqui do canal. E falando em parceiros aqui do canal, a gente também vai fazer um vídeo logo, logo de duas coisas. Eu não sei qual que vai sair primeiro, então como eu disse, já ativa o sininho para te não perder isso. Um deles é finalmente tudo sobre RockShox. A gente vai falar sobre as tecnologias, vai entender como funciona a gama da marca, né? Qual suspensão que é melhor, qual que é inferior, qual vem primeiro, a mais leve, a mais pesada. Tudo muito bem explicado, claro que não estão os mínimos detalhes para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente vai desmembrar junto com o parceiro do canal toda a gama da RockShox, para que quando tu veja RockShox tal, RockShox outra, tu saiba qual que é melhor de fato, sem precisar ficar perguntando e tudo mais, porque tu vai ter esse conhecimento. Outro vídeo que faremos é um vídeo que eu achei que esse ano não daria para fazer, mas eu dei uma pesquisada e vai ser possível sim, que é o vídeo montando uma bike até o valor X. O do próximo vídeo, que é o primeiro desse quadro, é o de R$5.000,00, então a bicicleta mais de entrada. Depois vai para R$10.000,00, R$15.000, R$20.000,00 e talvez se encerre por aí ou continue até valores mais altos. Então já te inscreve de novo, já estou pedindo aqui várias vezes, mas fica ligado no canal para a gente não perder esses vídeos, porque claro, a bicicleta que a gente vai montar é mountain bike, que é o forte aqui do canal, até porque é quase impossível montar uma speed interessante com R$5.000,00. Mas, speedeiros, caso queiram que eu monte uma bicicleta desse tipo aqui, uma road bike, comentem aqui embaixo, deixem do like, que eu também posso muito bem fazer até os R$10.000,00 ali. Vamos começar pela bicicleta menos interessante, que é a Calloy, a Calloy Strada Racing, ela custa R$7.780,00 no próprio site da Calloy, e eu não vou me adentrar muito aqui, porque é o seguinte, transmissão de todas as 5, Tiagra, 20 velocidades, câmbio, trocador, câmbio dianteiro e traseiro, trocador e pé de vela em alguns. No caso da Calloy, o pé de vela não é Tiagra, é um pé de vela FSA Ômega 5034, que é basicamente um padrão, né? E os pontos fortes dela é, obviamente, o grupo, o preço, que não é tão forte, mas é interessante, e o ponto fraco dela é o freio, que é ferradura, mas é da marca Promax, que não é ruim, mas fica abaixo dos freios das demais bicicletas que veremos aqui. E também as rodas dela, que embora venha com um cubo Tiagra, o modelo RS400, não é um cubo tão interessante assim, na verdade é interessante, mas junto com o aro dela, que é apenas de alumínio e parede dupla, não é tão interessante. Então é uma roda mais de entrada, digamos assim. Outro ponto forte dessa bicicleta é o Garf, que é de fibra de carbono, mas não informa-se totalmente, provavelmente a espiga do garfo seja de alumínio, como a gente vai ver em outra bicicleta aqui. E outro ponto forte, claro, é o pneu, que é o Continental Ultra Sport, porém de 700x23. Claro que a gente tá falando aqui de bicicleta que já é intermediária, então não é pra quem tá começando, é uma bicicleta voltada a quem tá querendo evoluir no esporte, e aí o 23 vai trazer mais leveza, melhor desempenho em estrada, etc. Só porque 23 eu acho que é muito fino, então pra te andar nas estradas que temos no Brasil, o 25 é mais ideal, talvez até o 28, muitos competidores têm usado 25 e até 28, então o 23 ele pode ser fino demais. E aí, claro, pra encerrar os pontos negativos, essa bicicleta, ela não traz o peso, isso claro, corrobora muito pra que ela fique em última posição. Em quarta posição, a gente dá um salto de quase 2 mil reais, a gente vai pra Oji Stimula Disk, ela tem o valor de 9.590 reais, aí o quadro já é bem interessante, um dos melhores daqui, que é alumínio tripla, espessura e tapered, claro que o da Caloy também é tapered, todos aqui serão. A geometria de todas as transistas aqui é a geometria endurance, né, quem manja mais de speed, pode colocar aqui nos comentários o que significa isso na prática, que vai ser bem interessante. O garfo dela também é de carbono, mas aí tem a questão da espiga de alumínio. Grupo, como eu disse, Tiagra, ela vem com um K7 1134, HG500, que nesse caso, por mais que seja 10 velocidades, não vai ter o escalamento tão bom. O ideal pro 10 velocidades, através das pesquisas que a gente fez, conversa com mecânica, etc., porque sim, eu não ando de speed, então é difícil de eu analisar de fato aqui o que que é melhor do que o que, ainda mais quando a bicicleta é tão parecida como a gente tem aqui 5 bicicletas de níveis muito semelhantes. 34 fica muito, o ideal seria 11,30 ou até 32, então 34 vai ter redução, mas vai acabar ficando muito o escalonamento com muitos saltos, então é aquela história que eu já falei em outro vídeo, que tu tá pedalando numa cadência fechada, aí daqui a pouco tu reduz a marcha, reduz demais, aí tu avança a marcha, avança demais, tu não consegue manter tua cadência, isso prejudica e tira rendimento. Corrente humano, pé de vela, Tiagra, 54, aí o ponto forte dela é que já é freio a disco, e é Tiagra hidráulico, então claro que é junto ali do STI, só isso já faz com que a bicicleta encareça bastante, e aí eu acho que por até 10 mil reais, essa bicicleta tá bem interessante, a gente tem algumas outras bicicletas das outras marcas, que passam um pouco de 10 mil reais, que também estaria mais interessante ainda, mas se o teu limite é 10 mil, talvez tu consiga essa bicicleta por uns 9, alguma coisa à vista, então faz sentido sim, por ela ter essa questão do freio hidráulico, porque quem anda de speed sabe, que o STI, que é a alavanca de freio e trocador da speed, pra quem é novato ainda não sabe, pra freio hidráulico é muito caro, pra freio a cabo já é caro, pra freio hidráulico é muito mais caro, então só por esse fato, já vale a compra, claro que ela tá muito bem montada, ela vem com um aro também aero de 32 furos, que é o mais comum, um aro mais simples, aí tem o cubo M4050, que tá mais ou menos ali, um pouquinho superior ao TX505, é como se fosse o RS400, porém não seriado, raio de inox, pneu dela aí já é interessante, é o Ken Endurance 700x28, é um pouco largo demais, pra proposta da bicicleta, mas aí é melhor que seja mais largo, do que muito fino, como no caso da Calloy, por causa da estrada que temos aqui, o tipo de asfalto que a gente tem convencionalmente no Brasil, claro que se tu mora num lugar onde asfalto é um tapete, quanto mais fino o pneu, melhor, mas nesse caso a bicicleta vai trazer um pouco mais de conforto e tal, o que é interessante, componentes hoje de alumínio, e o peso ela não informa, ela não tem uma diferença tão grande, da terceira posição, que é da Groove, a Groove ela teve, muito bem colocada no top 5, das speeds de entrada, que era a Overdrive 50, agora a gente tem a última speed da Groove aqui, que é a Overdrive 70, ela custa R$6.599,90, R$6.600,00 praticamente no próprio site, o quadro dela é o mais simples, é Groove de alumínio apenas, o alumínio X-Lite, não tem grandes informações, o garfo porém é de fibra de carbono, aí não tem informação se é de espiga de alumínio ou não, mas pelo peso acredito que não, seja tudo carbono mesmo, grupo como eu disse já do início, é todo Tiagra, aí ela vem com K7 Shimano HG, de 12 a 28 dentes, esse é o maior ponto negativo da bicicleta, porque 12 dentes para final é ruim, e 28 vai te deixar um pouco sem redução, agora no escalonamento, 10 velocidades 12 a 28, fica muito redondo, tu vai ter ali, basicamente aumentou um dente a cada velocidade, pensa, de 12 para 22 daria 10, então tu aumenta 1, aumenta 1, aumenta 1, daí aumenta 2 e vai indo assim, então é muito bom o escalonamento desse K7, porém como eu disse, ele fica um pouco ali em questão de, deixando a desejar, de redução em velocidade final, graças a isso, ela usa um pé de vela Tiagra 52-36, aí o 52 para combinar com o 12, e dá mais velocidade final, porém 36 com 28 pode sim te prejudicar em subida, por mais que o Speed seja muito mais leve do que o mountain bike, muito mais fácil de subir, com certeza 34 por 32 vai ser muito mais interessante do que 36 por 28, então se fosse 50-34 até que não ficaria tão ruim, porém como eu disse, tu perderia em velocidade final, não perde tanto, mas a gente está falando, quando a gente fala de Speed, 100 gramas faz diferença, um dente faz diferença, então essas pequenas coisas que para quem anda de mountain bike como eu, que parece banal, para Speed faz todo sentido, e daqui a pouco vale a pena tu analisar, se faz muito mais sentido para ti, uma cadência mais redonda, como é o caso da Groove, ou mais redução, como é o caso da Oji, e assim tu vai meio que balizando a tua compra através disso, porque como eu disse, todas as bicicletas aqui estão em um nível muito semelhante, então não tem, ah, essa daqui tu não deve comprar de jeito nenhum, e essa daqui é a única que vale a pena, todas elas aqui são bicicletas muito boas, apenas a gente está tentando elencar a menos interessante e a mais interessante, continuando aqui, ela tem freio ferradura, porém é Sora, o que é interessante é abaixo do Tiagra, mas é um freio bom, a roda dela é uma das melhores aqui da lista, ela vem com roda fechada Shimano RS501, então é aro, cubo e raio, e o pneu dela aí deixa um pouquinho a desejar, que é o Shaoyang 700x25C, não informa nem mesmo o modelo, então eu deixei esse pneu um pouquinho para trás, porque Shaoyang é uma marca boa, porém muito de entrada, componentes, guidon, mesmo, e o peso dela é a mais leve da lista, pelo menos de peso informado, claro, com 9,1 kg, não é muito leve, de fato, as speeds, na faixa intermediária, ficando ali próximo de 8,5 kg, está bacana, partindo de 9,5 kg, já está ficando um pouco ruim, então bicicletas com 10 kg intermediária, não é legal, a gente tem bicicleta de entrada, com 10 kg, de speed, então tu pegar uma intermediária, que às vezes custa 3, 4 mil reais a mais, para ter um peso semelhante, às vezes não faz tanto sentido, vale muito mais a pena tu pegar uma bicicleta dessas, de entrada e fazer upgrade, na speed isso não é tão incomum, então fica aí também essa dica, que eu peguei com inscritos aqui do canal, nossa segunda opção, a segunda melhor opção, é a Sense Critério 1 Race, ela custa 7,590 reais, no site da Sense, a Lumine é 6061, aí é uma T4, T6 de dupla espessura, também é tapered, o garfo dela é full carbon, então a espiga também é de carbono, o grupo também Tiagra de 20 velocidades, aí ela vem com K7 HG500, que é Tiagra de 11,32, que está bem ok, mescla bem, escalonamento e redução, a corrente dela também é HG54, Pé de Vela é Tiagra 5034, o freio dela é a disco, mas aí vem a mancada, que é um disco mecânico, Shimano RS305, então não é ruim, não é ruim, só porque o ferradura Tiagra, que a gente vai ver na melhor opção, é melhor, o freio ferradura Tiagra, ele é superior ao RS305 a disco, então qual é a questão aqui, que tu tem que balizar, tu prefere que a bicicleta venha pronta, para te usar e evoluir no esporte, depois trocar a bicicleta, ou tu quer que a bicicleta te permita fazer bastante upgrade, então se tu quer muito upgrade, como eu já disse em outro vídeo, o futuro é freio a disco, então por exemplo a Oji, ela vem com freio a disco e já é hidráulico, para te colocar um freio, sei lá, Dura Ace, que é um dos melhores que tem nessa bicicleta, a disco, não é tão difícil, porque o STI já é hidráulico, então vai ser compatível, nesse caso da Sense, o quadro e garfo já suportam freio a disco, quando tu for colocar um melhor que é hidráulico, tu vai ter que trocar STI, vai ser um gasto a mais, porém, é muito melhor, porque essa bicicleta vem com ferradura, tu vai querer colocar disco, e não vai ser possível, porque o quadro não comporta, e sim, quadro é muito difícil de trocar, por mais que Speed tenha, um pouco mais de quadro a bolso até, do que Mountain Bike, é um pouquinho mais fácil de se encontrar, as grandes marcas ali, quota e tal, vem de quadro a bolso, mas são quadros muito caros, então, não faz sentido tu comprar, por exemplo, a Caloi, e depois trocar o quadro por um quota de 20 mil reais, tu vai ter uma quota Tiagra, com um freio ferradura para a Max, sabe, nada a ver uma coisa com a outra, então, é um erro aqui da Sense, ter colocado esse freio mecânico, mas claro que foi para baratear preço, tanto que ela custa 2 mil reais a menos, do que a hoje, o aro dela é Centec Disque de 28 furos, cubo RM35, que é abaixo do M4050, mas também é um nível bom, é superior ao TX505, raio dela é o melhor daqui, DT Swiss Factory, e o pneu é Shaoyang Viper Training 700x28, é um dos pneus mais simples da lista, porém, ele tem uma durabilidade até que boa, então, é um pneu custo-benefício, a gente está falando de bicicleta intermediária, então, talvez pneu custo-benefício, não seja tão a pedida para uma bike desse nível aqui, mas está ok, a componente que dou um mês, é uma adição Centec de alumínio, e o peso dela, é o que eu comentei agora há pouco, 10,5 kg, é o pior peso da lista, com certeza, muito certo, que a hoje e a Caloy não vão ter esses pesos aqui, então, a bicicleta mais pesada, a Critérium Comp, já era de 11,5 kg, essa daqui tem 10,5 kg, e o pessoal, pelo menos os inscritos aqui, até peço para te deixar a tua opinião sobre isso aqui nos comentários, eles comentam que às vezes vale mais a pena um grupo inferior, e um peso mais baixo, do que um grupo top, e um peso mais alto, então, é aquilo que eu comentei antes, de tu comprar uma bicicleta de entrada, mais leve, do que comprar uma bicicleta como essa, intermediária, mais pesada, aí tu vai dizer, tá, Júlio, então, por que que tu posicionou ela na frente da hoje, na frente da groove, e tudo mais, a margem de pontuação, foi bem pequena, ela passou a frente, por ter um quadro melhor, passou a frente, por ter um preço melhor, ela passou a frente, por ter um dos melhores, o melhor raio daqui, ela passou a frente, por ter o peso informado, já que a hoje, já que a caloy não informa, a gente considera que é o pior caso de todos, mesmo sabendo que não é, eu não posso lidar aqui com achismo, eu tenho que usar os dados que o site informa, se o site não informa o preço, a bicicleta é considerada a mais cara da lista, então, tem todas essas questões que complicam um pouco a análise aqui, mas de qualquer forma, como eu já disse, são bicicletas de nível bastante alto, então, vai do teu critério, o que que tu prefere, mas, a medalha de ouro, a melhor opção aqui, de forma incontestável, porque ela realmente está muito bem montada, muito redonda a bicicleta, ela tirou nota 1 e 2, praticamente em tudo aqui, é a Soul 3R1, ela custa R$7.943,82, na data da gravação desse vídeo, o quadro dela é alumínio X6, já informei aqui que o alumínio X6, ele é superior ao 6069, que é superior ao 6061, isso significa que a probabilidade deste quadro, ser mais leve do que os demais, é alta, porque não precisa de tanto material, para manter a mesma rigidez e resistência, sendo assim, se tu diminui o material, o peso tende a diminuir, a Júnior, mas a bicicleta, tal lá, ela usa 6061, e é mais leve do que o quadro da Soul, que usa X6, beleza, não estou dizendo que todo o quadro com X6, é mais leve que qualquer quadro com 6061, eu estou dizendo que ele é mais leve que a maioria, e que a maioria dos X6, dos quadros com X6, são mais leves do que a maioria com 6061, obviamente existem exceções dos dois lados, 6061 mais leve que X6, e quadro X6 mais pesado que 6061, eu apenas estou trazendo aqui, o que tende a acontecer, até porque a gente não tem informação do peso de nenhum quadro, aqui do comparativo, então também caso tenha informação, essa informação, que é bem difícil de ter, coloca aqui nos comentários para nós, que todos aqui serão muito gratos, o garfo dela é o Soul Full Carbon, então totalmente de fibra de carbono, grupo Tiagra, mais uma vez, aí a K7 1132, corrente HG 54, também a Tiagra, e o pé de vela 5034, o freio aí é ferradura, o que puxa um pouquinho para baixo, naquela questão de upgrade, que eu comentei anteriormente, porém ela já vem bem fechada, porque até mesmo o freio dela é Tiagra, então ela tem o grupo totalmente fechado Tiagra, aí a roda dela, o aro é Brave, mas não é um aro comum, um aro muito simples, ele é um aro bom, ele é Thuds Ridge, e tem 20 e 24 furos nas rodas, então é bem leve, Cubo também é Brave, embora a gente tenha algumas informações, de que nesse caso, nessa modalidade de bicicletas, nessa classe, que é intermediária, de não tão caro assim, a Brave costuma ser ali associada com o Shimano RM35, ou o M4050, então de qualquer forma, é um cubo bom, o raio é de inox, e o pneu é o melhor daqui, Vitória Zafiro, por quê? Vitória é um pneu extremamente leve, e bem durável, é um pneu que tem uma durabilidade boa, e ele é 25 de largura, então ele não é tão largo, que não vai dar tanto peso, mas também não é tão fino, que não vai te tirar tanto conforto, e também não vai perder tanto a robustez dele, para ter um pouco mais de resistência, a furos, e cortes, e etc. Componentes também sombreio, como todas as outras bicicletas aqui, usam componentes da própria marca, e o peso dela, não é o mais interessante, mas é muito bom, pesando 9,470 gramas, então assim, extremamente leve? Como eu disse, não. Muito pesada? Também não, é um peso ok, só que se tu somar tudo, o peso bom, um quadro bom, um garfo bom, um grupo bom, um freio bom, um preço não tão alto assim, custa menos de 8 mil reais, lembrando que o nosso teto é os 10 mil, então a gente tem a Oji lá de novo, com 9.600, é uma bicicleta que está super valendo a pena. Dessa vez, realmente, eu optaria pela Soul 3R1, porque de todas aqui, para mim, ela faz mais sentido, me deixa um pouco desanimado, digamos assim, ela não se freia o disco, porque tira um pouco a margem de upgrade, eu não estou dizendo aqui, que o freio ferradura dura esse, o freio ferradura, enfim, de outras marcas premium que temos aí, até mesmo o Zan Red, se não me engano, tem freio ferradura, são ruins, o que eu estou dizendo, é que sim, o futuro são freios a disco, pode ser que existam ainda freios ferradura, extremamente leves e tal, extremamente caros, e só, e os freios intermediários, sejam todos a disco, pode ser que sim, mas daqui 5 anos, provavelmente, talvez menos, vai ser muito difícil, tu ver speed, com freio, a ferradura, provavelmente vão ser a disco, na grande maioria das bicicletas, como eu disse, pode ter versão especial, ali está com ferradura, mas a grande maioria, vai ser com freio a disco, muito provavelmente, então, essa bicicleta, vai começar a ficar defasada, então, tu pega essa, uma bicicleta desse nível, não é para te usar ela um ano e vender, é para te usar 2, 3, 4, 5 anos ela, só fazendo mão tensão, faz um upgrade, de alguma coisa ali e tal, então, essa questão do freio, me deixa um pouco triste, triste não, desanimado, mas ainda assim, a bicicleta que optaria, porque mais vale um freio a ferradura bom, do que um freio a disco ruim, então pessoal, agora o vídeo está se encerrando, está aparecendo uma bolinha aqui, para te clicar, clica nela, ativa o sininho, deixa o teu like aqui, porque é muito importante para nós, e comenta aqui embaixo, qual a tua favorita, também tem um vídeo sugerido, para ti de cada lado aqui, que tenho certeza, que por mais que seja um mountain bike, vai ser do teu interesse, muito obrigado por estar aqui comigo, e mais um vídeo, te espero no próximo, e tchau, tchau.